Galera, eu e o Peck dessa vez vamos roubar um diamante né moço Exatamente galera, depois de 46 anos de treinamento nós iremos roubar um diamante novamente Já roubamos um avião e já saímos da prisão Já saímos da prisão, um diamante vai ser fácil né galera Vamos roubar esse diamante aqui Mas vai ser menos uma chupeta, menos uma chupeta É só uma chupeta, só uma chupeta Até pra achar o som aqui de jogo Já tem um cara falando aqui ó Nossa esse diamante é tão bonito Esse é o encomendador do Novela Império Olha o diamante dele Olha o cara virou o olho dele, virou um dinheiro hein Sempre quis roubar um diamante Meu Deus Nossa esse diamante fica no museu É fica num lugar muito estranho né, que eu não sei que lugar é esse Ó eu posso meio que invadir, bust in Que é invadir e entrar escondido Moço, o que é isso que a gente vai fazer Loucão, você tá doido, vem doido, vem doido Mas é louco mesmo, meu Deus Que que é esse louco dele mais? Não sei, não sei que é esse louco dele hein Que que é isso, uma tralhadora? Nossa é uma moto O Ron Liman, que que é isso? É um patinete Vai doido mesmo, vai doido Ó eu posso chutar Nossa tinha que apertar Tinha que apertar outra hora Então vamos apertar agora Vai Chutar Apertei outra outra Nossa Apertei outra 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 E consegui ainda Nós guardamos, o que eu faço? Rouba aí o diamante Você vai gerar pegar o diamante né Mas você vai gerar pegar o diamante galera O cara entrou de moto aqui Meu Deus hein, começou a música tensa aqui A lança e o escudo Escudo Morri Hum rapaz Por que o escudo te protegeu? Não sei Pegar Pegar a massa agora Tô vivo Tô vivo Tô vivo Agora eu tô preso hein Que droga Tem que pegar a lança galera Que é a lança Como se a lança fosse a próxima Hum Meio que nem nenhum dos Peraí Vamos tentar mais uma vez Se eu não apertar nenhum Vou colocar que você até pega aqui Pelo jeito tá morto Não, não, não Vamos de novo não Vai jump Não Não Mike Fiquei triste hein Toma de novo Toma de novo Toma de novo Vamos voltar aqui Eu sei que você consegue Ô Mike galera Vocês tão vendo né Mike eu já oubei 15 bancos Deixa eu ver Então vamos ver então Vamos dar uma dica O que eu tenho que fazer Espere Espere Você vai ver Ó calma Tá sentindo Tô sentindo o vibe Ouve minha voz Mike Que escudo E aí pai O que que sua voz tem a dizer pra isso Vou escolher a escudo de novo Você vai ver se você clicou no escudo Eu acho que não sei Ó a gente Ó a gente ia clicar no escudo aquela hora não Foi um engano Não acredito nisso não Não acredito nisso não Olha Roubou o diamante E minha filha travou Chegou até a travar Ih pai foi preso hein Meu Deus Imagina se eu abicando trava No meio do assalto É travou né Tô já volto Cara vai ficar no pé que destravou Agora vamos andar aqui de novo Vou ficar no acanhar Vamos ganhar Peguei esse cabo aqui ó O que que você vai fazer Você vai puxar O cabo É o diamante O diamante não estraga O diamante vai estragar com o diamante Saber disso não Ó o Zeus ali Ih vocês tão conversando Esse cara não pode conversar não Eu clico no Zeus Vou clicar no Zeus Ninguém viu um tiroteio Um cara entrando com patinete motorizado Não sei Você não clica no Zeus ali É O guai Já Nossa meus dois correntes Dois correntes do GTA agora hein Uma pedra Ah pensa aqui Não deu nem tempo eu escolher Vai que vocês tem que escolher alguma coisa galera O Mike não escolhe Tem que pensar né galera Vocês tem que escolher as coisas PEDRA O diamante falou O diamante esqueceu né Eu sou um burro hein Agora é a pedra hein Sandroenberg hein PEDRA Onde esse cara tirou essa pedra Como que pegou essa pedra Se espalhar lá esse braço ali Você tá louco Tô vendo que eu vou explorar Bota minha mão no 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 Deixa eu o sniper agora Isso aí você vai se talou Bolha a bolha A bolha O que que é essa O que é essa O que é que tem a bolha Onde tira essa bolha Não sei Se eu rumo essa mão Nesse asfalto aí Eu quebro Meu meus dedos viram um pó Pra poder ter quebrado É o dia né É o dia né Vamos admitir né Posso pegar o diamante Ou subornar o guarda Vou colocar Vou dirigir Vou dirigir Vamos colocar o diamante agora Eu tô imaginando Coloque suas mãos Onde eu consigo ver Colocar um diamante Nossa Eu morri Eu tô na água Caraca Isso aqui é uma história de vida Isso aqui é uma história de vida Isso aqui é um filme Você quer um caminho agressivo Eita moço Vamos ver do jeito agora Do jeito na surdinha Escondido Bora Vamos lá Sneak in Sneak in Sneak in Vamos ver que vai subir Ó Meu Deus Tem um monte de coisa aqui Raio de encolhimento Vamos colocar o raio de encolhimento A picareta Minecraft né A picareta Parece um creeper Essa foi boa Essa não esperava Não tem nenhuma relação com Minecraft Realmente A impressão Meio aquele cara do quadro morreu É o Hitler Tem uma bazuca Mestralhadora Pega essa bicicleta aqui Ação É ação mais Mais Moço Vou pra frente pro lado Vai pro lado Porque se a frente Vai dar de cara com o cara PPC tá olhando Tá vendo Ó Vou pro lado Nossa Cara tá somando PPC no colégio Esse cara é um segurança lixo né Ó o quadro Achei galera Diamante Realmente Diamante Realmente Realmente Ó o quadro Luís O Metroid Eita galera É Pokébola É cogumelos né Pokébola Pokébola Meu Deus Virou mano Nossa Galera É gigante Que da hora Que da hora Que boa Que ovo Vai chocar hein Nossa Chocou Teletraçauros Caraca Que amigo é esse né Nossa Chegou o diamante Nossa Que que é isso Tocando uma pétala Nossa Que que é isso Cara Tem um canhão Nossa Tampou toda saída Só tem um dinossauro Vivo Algum lugar No meio Do oeste No centro De comunicação Do caos Meu Deus Meu Deus Tô dando caos Aqui Nossa Esse cara Tá tendo caos Menos o óculos E na maior cabeça Verdade Que que é isso Que ele tá tomando Tá Tá fumando Tomara que morra Isso aqui Ele tá conversando Sobre o caos Tá tendo o museu Né Esse cara vai parar o caos O que ele vai fazer Vai parar o caos Então para o caos Ih mano Isso aqui Tem um misto nuclear Tem um satélite A gente vai Misto nuclear Para o caos Com o misto nuclear É o melhor cheiro Ui Ele foi forte Nossa o que é isso Taticanuke Caraca o negócio Do caos Ah é o negócio Tipo do Do cod Pelo menos Tinha um monte Estar vivo ainda Eu acho Como Porcentagem Por 0% 0% Uhum Que que isso deve fazer Calma Calculadora 1 3 3 7 2 1 3 3 7 Leach né 0 igual O que é Moço O 0 é igual O que Daí bem que bugou o mundo Tu ligado Tipo assim Tipo assim Não existe O 0 é igual Alguma coisa Ah entendi Caraca Tá docento da hora O Sneaking Sim o Sneaking Esse aqui Sneaking Sneaking é bom Vou colocar esse satélite Aqui agora Que que o satélite faz I'm falling Malazer Rapaz Nossa Que que é isso Um Kame Kameha Morreu né Moço Qual a sete Deve escolher Eu acho que deve escolher Essa engrenagem Que sobrou Sobrou Eu tenho uma dúvida Será que terem como invadir Sem ser do jeito do Creeper Meu Deus Que que é isso Meu Deus Que que é isso Caraca Cara Isso é o que eu Ai Não sei Uma vida O cara morreu Nossa A saída Vai ter que correr pra lá Senão ele vai morrer Comprar 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 Corre home Nossa Agora é uma música Muito épica O cara corre de fundo Assim Como que ele cai em nada Por que o cara tá destruindo tudo Sendo que o cara tava roubando Tá ali Não sei Eu acho Eu fui embora Pra resgatar a vida dele O cara tá correndo A 3 planos por hora Você tá correndo devagar Não sei Pra parecer épico Ah entendi Perdeu? Oai Meu Deus Você conseguiu o diamante Você You won the epic Mas não sei Eu vou embora Depois dela É isso Então Até mais Até mais Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixem o favorito Lembrando que a gente fez Dois outros vídeos Desse mesmo estilo de jogo Que Um é a gente teria que infiltrar Em um Espaço Em um Balão Em um Em uma aeronave E outro Fugir da prisão Exatamente Então é isso Que eu acho Para esse próximo vídeo E até mais Tchau Até mais Tchau